São Paulo prepara proposta para fechar com Thiago Maia. Thiago Maia pode trocar o Flamengo por outro importante clube do futebol brasileiro. O meio campista, que está com 26 anos de idade, soma 53 jogos pelo mais querido em 2023, com 3 gols marcados. O jogador chegou ao Clube Carioca em 2020, depois de longas negociações com o Lili, da França. Desde então, o jogador sempre foi peça importante para o Flamengo, tendo feito parte do time que conquistou títulos com os dos Brasileirão, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Libertadores e Recopa Sul-Americana. Porém, para a próxima temporada, o meio campista pode respirar novos ares. Isso porque, de acordo com informações de Gabriel Sá, Thiago Maia é alvo de outro grande clube do Brasil. A fonte conta que o São Paulo está de olho na situação do atleta e pode fazer uma proposta. Por exemplo, caso o Pablo Maia, uma das joias da equipe, seja vendido para o futebol do exterior. O técnico Dorival Júnior gosta do futebol de Thiago Maia e mantém contato com o jogador desde a saída do Flamengo. Entretanto, as negociações não são simples, muito por conta dos altos valores envolvidos. Vale ressaltar ainda que o São Paulo ainda está de olho em outros dois grandes jogadores do Flamengo. São eles, o meia Everton Ribeiro e o atacante Bruno Henrique. Porém, diferentemente de Thiago Maia, estes estão em fim de contrato e poderiam assinar sem custos de transferência. Música Música